sim gente como vocês já viram no título sim o forró caju 2017 aqui no meu estado de identificar foi cancelado sim e eu como seja como vim gravar esse vídeo aqui gente pra deixar esse momento registrado um momento pra uns um momento de tragédia de tristeza e eu trouxe de tristeza nunca fui mas toda tristeza e pra outros um ali vai ter falocaju eu quero pai na minha vida né gente não vai ter muitas mortes né gente mas gente hoje eu vim fazer esse vídeo também pra deixar esse momento aqui já no meu canal né e falar um pouquinho sobre esse assunto porque gente o falocaju desde eu já venho há muito tempo falar minha mãe sempre falava que tinha dias que era 12 parece que era 12 dias diferentes então assim veio a cada ano veio diminuindo os dias né e pelo que eu fiquei sabendo que passou na minha eu vou até passar um vídeo aqui daqui a pouco é o responsável falando sobre o que houve né gente e pelo que eu fiquei sabendo parece que não tinha a verba pra fazer o forró caju mas só que não tinha uma papelada certa lá não sei como qual era esse documento que faltava que tava irregular então assim gente pra gente que paga imposto eu nunca fui mas eu sempre tive vontade de ir sabe não ir todos os dias mas pra ir pra conhecer né e ficar no camarote né porque eu tenho medo de ficar lá lá embaixo na plateia e ir no dia de uma banda boa né que eu amo que eu ainda tenho o sonho de ir porque é ver minha joel e eu ia em algum show e gente foi cancelado a gente que paga imposto sabe a gente que paga imposto a gente sim quer ver a saúde funcionando bem os pagamentos de certos funcionários pagos mas também a gente tem esse direito de ter um lazer por exemplo festa junina de ter show de ter essas coisas sim no estado vai ter alguns shows né mas tipo o forró caju que era símbolo de sergipe né passou uma reportagem que hotéis né não tendo o lucro que tinha né perdendo os o pessoal os turistas que vinham pra sergipe por causa do forró caju e quando soube que o forró caju tava nessa indecisão de ser cancelado muita gente adiou vir pra aracaju muita gente adiou pra vir seja por causa do forró caju e teve até uma reportagem que os o pessoal os hotéis né sendo prejudicado porque é prejudicado sim sabe eu acho que diversos aspectos são cancelados sabe o pessoal os donos de hotéis o pessoal que tipo cada latinha sabe gente que que tem isso como renda os ambulantes né gente que eu acho que nessa época com o forró caju eu acho que eles acho que eles como que eu posso dizer eles eu acho que eles lucravam um bom dinheiro sabe vendendo água vendendo cerveja então assim afetou muita gente e muita gente gostou né e muita gente não gostou eu sou dessas pessoas que não gostou porque era algo cultural sabe sim tinha roubo tinha violência mas era algo cultural sabe e tudo que é do meu estado que é cultural que pra mim eu achava o forró caju cultural sim até onde eu acho que um ferido vai botar o forró caju próximo ano quero que esteja assim então assim gente eu fiquei nossa meu deus não vai ter forró caju mas espero que próximo ano tem muita gente gostou muita gente não gostou como já falei aqui né mas gente vai ter forró siri forró siri bem aqui do meu ladinho né eu já fui mas esse ano eu queria aí porque vai ter joelma depois de seis anos vai ter joelma no forró siri mas voltou muito para o forró caju e gente e se você né não gostou ou gostou se você é de sergipe né conta aqui nos comentários o que você achou que eu vou deixar passando um vídeo aqui sobre o cancelamento do forró caju nós anunciamos na semana passada atendendo um pedido do prefeito edivaldo nogueira que viabilizamos um milhão e quatrocentos mil reais junto ao ministério da cultura e mais cem mil reais junto à caixa econômica federal portanto um milhão e meio de reais para a realização do forró caju a prefeitura de aracaju por explicação do próprio prefeito edivaldo nogueira infelizmente ela não tem hoje a condição de contratar junto ao governo federal de conveniar com o governo federal por conta de um problema que surgiu da não aplicação do limite constitucional de no mínimo 25% de investimento na educação no ano passado na gestão anterior segundo o prefeito edivaldo nogueira então sigamos em frente né cumprimos a nossa missão recurso foi viabilizado junto ao governo federal mas infelizmente por conta dessa situação o prefeito edivaldo nogueira me comunicou agora que não irá realizar esse ano o forró caju um forte abraço a todos então né gente é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram desse vídeo se inscreve no canal curte o vídeo compartilhe muito 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 e deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre o cancelamento do forró caju 2017 espero que próximo ano esteja forró caju 2018 então um super beijo e até os próximos vídeos tchau